Quando o grave faz boom 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 dela desce Bo, bo, bo Boom 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 dela desce Ah, mano O da hora é que eu não posso abrir seu baú, nem o baú do Andy, né? O que que cê fez? Ah, tem um bloco aqui. Vou pegar o bloco pra mim, cara. Não, não posso pôr bloco. Pode pegar aí. Ué, muda de cor? Ah, achei que mudava de cor quando eu colocava. Espere o quê? Pô, tava aqui um bagulho... Peraí, peraí. Barra, USB, off. Apareceu um bagulho aqui na minha tela, mano. Mano. Espere um minuto pra quebrar o spawner. Mano. Puta que merda. Mano. É o quê? Queria dizer que já tá gravando faz tempo. Tá gravando faz tempo? Tá, mano. É mesmo? Pô, mano. Interessante, cara. Deixa eu até melhorar a garganta aqui pra gravar, porque senão não dá. Mas já tá gravando, então fora. Bom, galera, a gente tá aqui num negócio que eu não sei o que é aqui do Porto Inferno. Beleza? Esse aqui é o Porto Inferno, que vocês podem ver que ele é muito apelão, que tá me batendo, que vai me matar. Porque eu tô sem nada, vou morrer. Morri. Morreu, meu? Ele disse que eu ia morrer, cara. Você é muito ignorante. Ah, velho. Ah, velho. Agora é TPA, né? Nossa, o negócio tá um lag que é imune. Barra back. Barra back aí. Aí tu volta aqui onde se morre. Mano, desse de barra... Barra back ou barra não sei o quê? Não sei o quê? É barra B-A-C-K. Tá, me barra bike. E agora? Ô, louco. Aí apareci morrendo. Socorro. Socorro. Tô bugado. Tô bugado. Me ajuda. Socorro, eu vou morrer. Vai pra frente. Eu tô andando, cara. Vai pra frente. Que velho. Ô, meu Deus. Deixa eu colocar aqui, barra luzon aqui, mano. Que tem que ver as coisas, né? Pro vídeo. É que eu te matei, né, mano? Mano, tem um ovo aqui, velho. Um ovo de não sei o quê. Vou não botar. Veste ovo. Não! Ah, um golem? Por que não usa? Pera aí. Clica no inventário. Clica no baú. Clica no baú. Clica no baú. Que baú? Não tem baú no meu inventário, não. Tá, tô no baú. O que que tem? Não, não. Eu sei, mas... Clica no baú aqui do lado. Clica no baú aqui do lado, ó. Cadê o baú? Esse aqui? Abre o baú. Não dá pra abrir. Não dá pra abrir. Ah, tá. Pera aí, pera aí. Barra F. Cinco, hein? Tom, abre o F. Aí, vai. Tenta abrir. Aí, abre. Então pegou um egg, mano. Não pegou o egg. Você deu o observador do egg. Tá, fechei agora. Fecha. Mano. Fudeu. Uai, mano. Eu vi um egg aqui. Eu não sabia do que que era. Eu falei, ah, vou invocar. Fudeu. Que merda. Fudeu. Aí, meu golem. Pronto, matei meu golem. É, é, é. Mas agora ele não é mais infinito. Se eu... Sai, cara. Sai, mano. Ô, ô, ô. Que maldade que você fez comigo. Tá, tá. Vamos, vamos... 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 Vamos resolver aqui o negócio do vídeo. Que eu ia entrar pra ti ou não. É, então... Pra ti não. Pra facção, então, mano. Eu vou querer entrar, beleza? Me coloca aí. Beleza, mano. Beleza. Filha da mãe. Mano, desloga aí enquanto você tem que combater. Tu vai morrer, mano. Mano, eu... É o quê? Eu tô com três corações, cara. Então para de me bater, pelo amor de Deus. Não dropou nenhum egg aqui, não, mano? Não. Não dropou nada no chão? Mano, tinha dropado um... O egg tava bem aqui, ó. Tava perto desses baús do Andy, tá ligado? Eu fui, peguei o egg e joguei o egg. Eu falei, ah... É muito caro um bicho desse? É, então, né? Mais ou menos, assim, tipo... Um egg é 900 mil na loja normal. Ah, tranquilo. Tranquilo. É, tranquilo, né? Pessoal, eu tenho zero de dinheiro. É, eu tenho zero de dinheiro. Que legal. Um dia eu te pago. É, 400 mil. Um dia, um dia, né, mano? Mano, como que eu entro para o negócio? Você não me chamou, cara. Ah, tá. Como é que entra? Peraí. Barra F1bit. Entra aí. Fica na minha frente aí, apesar. Calma aí. Pronto. O que você quer? É, rapaz. Isso. Isso. Agacha, agacha. Isso aí, agacha. Ah, me respeita, rapaz. Você me respeita. Você tá até lagado pra mim, viu? Nem vai aparecer no vídeo essa sacanagem sua aí. Xande 98. Eu acho que eu coloquei seu nick certo, tá? Real nico. É, Xande Underline 98, cara. Xande 98. Foi o que eu coloquei. Underline, tem um underline. Aí, ó. Pronto, tá aí, ó. Aceita. Barra F. Accept separado? Acho que é assim que você escreve. É, é isso aí. É, é isso aí. Foi? E accept. Foi? Foi. GG. GGzão. Aê, beleza, mano. Finalmente, cumprimos o objetivo do vídeo. Êêêê. Tem alguma coisa pra falar, porquinho? Não, foda-se. Foda-se. Não importa. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Foda-se. 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 Obrigado.